Sejam bem-vindos à disciplina de Métodos Quantitativos 1, o código da disciplina SA056. Meu nome é Leonardo Lima, meu e-mail é leonardo.delima.ufpr.br e eu gostaria de deixar vocês à vontade para poder me contactar ao longo do semestre com eventuais dúvidas que surgirão sobre tanto quanto o conteúdo, quanto a forma da disciplina. Ok? Então a ideia aqui é explicar um pouco sobre a estrutura da disciplina. Essa disciplina é uma disciplina que tem uma carga horária de 60 horas. Então nós vamos inicialmente, ao longo de todo o semestre, cumprir essa carga horária de 60 horas. Utilizaremos a plataforma virtual, o UFR virtual, ou seja, vamos usar o Moodle para a disponibilização dos conteúdos teóricos e também links, vamos apontar lá links para vídeos, além das pesquisas e questionários que vamos fazer a partir do Moodle. Ok? Então é muito importante a interação de vocês com a disciplina a partir da plataforma virtual. Nós teremos também aulas síncronas que ocorrerão uma vez por semana, a partir do uso da ferramenta Microsoft Teams. Então vai ser um tempo de aproximadamente uma hora, onde nós vamos estar focados aqui para tirar as dúvidas que vocês tenham sobre o conteúdo da disciplina postado no Moodle. Como serão as avaliações da disciplina? Nós temos dois tipos de avaliação. O primeiro, nós realizaremos algumas atividades, e essas atividades vão precisar ser postadas nas datas correspondentes no Moodle. Então fique atento ao calendário de atividades. E a outra maneira de avaliar os alunos da disciplina é a partir das presenças nas aulas síncronas. Então eu vou contabilizar quem está presente nas aulas síncronas, e isso também vai contabilizar para a nota. Bem, algumas dicas de organização. Em primeiro lugar, organize seu tempo de estudo, planeje aproximadamente quatro horas de estudo semanal, e procure dividir o seu tempo em duas horas de leitura do material didático e duas horas para a resolução de exercícios. Isso vai ajudar na fixação do conteúdo. Separe um horário específico para você estudar ao longo da semana, ou seja, todos os dias. Separe essas quatro horas num horário bem definido. Organize o material de estudo, ou seja, tenha sempre à mão o material disponibilizado para aquela semana, para que você consiga fazer a leitura desse material e acompanhar a atividade. E tenha em mãos também sempre o calendário da disciplina para não perder os prazos. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar aqui, outra dica, é anote as suas dúvidas. Tome nota das suas dúvidas e compartilhe as suas dúvidas nas aulas síncronas com o professor e o tutor da disciplina. Além disso, participe do fórum de discussões, é importante essa interação que vocês eventualmente venham ter. Então, resumindo aqui, organize seu tempo de estudo, organize o material de estudo, anote as suas dúvidas e compartilhe com a gente. Ok? Espero que a gente tenha um semestre produtivo.